Vlad, você gosta de lasanha bolonhesa? Gosto. Então vamos experimentar todas as lasanhas bolonhesas do mercado. É hora do teste de sabor. Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica. E hoje... Hoje... Vamos fazer uma degustação... Adoro esses vídeos, cara. De lasanhas... Bolonhesa. Bolonhesa. De todas as lasanhas bolonhesas que te conseguiu encontrar pra vender no mercado aqui perto de casa. O que é uma lasanha bolonhesa, Vlad? Eu imagino... O que vem na lasanha bolonhesa? O molho bolonhesa. Que é feito de quê? De molho de tomate carne moída. E presunto. E presunto. É, e queijo. E queijo. E massa. E a massa da lasanha. E conservantes. Quais que são os conservantes? Não sei. Mas tem que industrializar. Importante falar, são lasanhas congeladas. Sim, do mercado. Do mercado. Você pega lá, bota 15 minutinhos no micro-ondas, está pronta a refeição na sua casa. Qual que será a melhor? Vamos resolver isso pra você aqui agora. Vamos começar com a primeira. Estamos de volta com a lasanha massa leve, que custou 7 reais e 90 centavos, Vlad. 6,90 na verdade. 6,90? 6,90, né? Eita, informação errada. A culpa é da produção. A culpa é dele. Sabor lasanha bolonhesa. A gente é sommelier de lasanha. Sommelier de lasanha. O público espera uma análise completa. Então tá bom. Eu vou por enquanto, enquanto você degusta o primeiro pedaço. Estão sentindo falta da carne moída. Eu vou analisar aqui. A gente foi preparado no micro-ondas mesmo, né? Micro-ondas ou no forno? No micro-ondas. Temos aqui um leve gratinado e uma lasanha composta por 4 camadas, com uma excelente cobertura de queijo. Enfim, vou experimentar. Lembrando que os pratos são do mais barato ao mais caro. Nesse caso aqui. Mais barato. Essa é a mais barata do mercado. Isso. Tá. Gostei do sabor, mas não senti nada de bolonhesa. Eu vou cortar aqui um pedacinho. Me faltou a carne moída. Ó, tem o presunto mesmo. Presunto? Queijo tem. Queijo tem. A massa tem. A carne moída ficou na falta. Ó, eu acho que dá muito pouco molho mesmo. Não tem muita carne moída. Aí eles tiram umas coisas pra ficar leve. Vai sentir uma barca mais leve. É, exatamente. Será que ela é mais leve que as outras que você colocasse na balança pesada? A gente tem uma balança. Não é não? Não. A produção já fez... A produção já fez... A produção já fez. O que tá escrito na embalagem, né? A massa leve deve ser uns 360. Quer mais leve? A massa vem com mais presunto e queijo. Com certeza, porque carne não vai... Realmente, a parte do bolonhesa não existe nessa lasanha aqui. Não é lasanha de queijo e presunto. É. Mas é gostosa. A massa é boa. É, é gostosa. O queijo tá bom. Se você quiser carne, vai falhar. É. Bom, vamos pra próxima. Bom, estamos de volta aqui com a... Qual que é o nome? Lasanha bolonhesa Aurora. Quanto que ela custou, Vlad? 8,90. 8,90. Cara, eu vou falar pra você assim. Comparado com a primeira, parece que ela tem menos queijo em cima. Mas tem alguma carne. Não é ruim. Dá pra ver que tem alguma carne. Mas tem alguma carne. Tem um gratinadinho aqui também. Também foi feito no micro-ondas, essa aqui. O que é gratinado? É o queijinho derretidinho. Essa aqui, ó. Tá vendo? Hum, vamos ver. E aí, Balinha? Hum, bem mais ou menos. Hum, mas eu senti carne agora. Tem carne? É um sabor. É um sabor 8,90. É isso que é. Hum. Não dá pra esperar muito mais do que isso, não. Gostoso. Se você chegar em casa de madrugada, cansado, quer fazer uma lasanha rápida, serve o papel. Aqui, pelo menos, enche bem o estômago, né? Eu consigo mais. As especiarias, né, Balinha? Cara, legal. Mas bem 8,90 mesmo. Eu gostei. Eu gostei mais dessa aqui do que da primeira. Porque realmente dá pra sentir um pouquinho o sabor da carne. É, em relação a lasanha bolonhesa, sim. Mas em relação ao sabor, acho que eu preferi a outra. É? É. Bom, mas ainda tem mais 4 pra gente provar. Eita! Vamos pra próxima. Estamos agora com a famosa lasanha da Seara, que custou exatos 10 reais e 90 centavos. Lasanha bolonhesa da Seara. Ah, é. Porque ele vai fazer um outro vídeo. Vai? Não sei. Experimentando lasanha, que outra lasanha tem? 4 queijos? Tem 4 queijos, tem vegana, tem de frango. Bom, tem um monte de vídeo pra gente fazer. Tem um monte de lasanha. É isso aí. Vamos lá, Seara 10,90. Será que tá valendo 10,90? Olha, como eu sou um sommelier aqui, eu tô vendo a carne saindo. E faltou um gratinado aqui, hein? Não, a minha tem. A minha tem aqui, assim, um pouquinho. Tem um gratinadinho. Tem um gratinadinho. Parece que tem bastante molho. Vamos experimentar. Cara, isso é boa, hein? Vamos experimentar. Isso é muito bom. Hum. Uhum. Sensacionei de melengolê. Não, mas eu acho que, assim, entre as três que a gente provou, isso aqui é melhor mesmo. É? Uhum. Malinha, mantém a sua cabeça segurada aqui, pode? Por favor. Hã? Deve ter uma caspa no meu cabelo. Isso foi um corte. Era uma caspa? Não. Era o quê? Buraco enorme. Ah, chama calvice. Você tá ficando calvo? Provavelmente. Ah, acho que foi uma cicatriz de guerra. Foi uma facada que eu levei numa briga de barro. Bem aqui, ó. Para de mexer, senão vai vir. Ah, tá bom. Cara, gostei. Sensacional. Valeu os 10,90. Valeu, né? Valeu. Valeu. É uma refeição barata e fácil de fazer. Uhum. Legal. Legal. Pode ir. Pode? Pode ir. Pode ir. Então vamos pra próxima. Agora tá ficando caro aqui, porque a gente tem a lasanha Perdigão. Perdigones? 12,90. O dobro da primeira, praticamente. Sabe o que é que significa Perdigão? Não, me diga. Eu também não sei. Eu também não sei. É, mas você sabia que a foto dele é dois franguinhos, né? É. Será que Perdigão é o nome do frango? Não sei. É um mistério. O cara tinha um franguinho que ele gostava e chamava de Perdigão. Talvez possa ser um tipo de frango. Pode ser também. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Não existe o Perdiguinho? Será que existe o Perdigo? O Perdigo e o Perdiguinho. E o Perdigás? E o Perdigás? Esse é bravo. Esse é bravo. Enfim. Esse é o bravo. Eu vou voltando aqui. Tá bonito na imagem aqui. Tá bonito na imagem aqui, patrão? Mas faltou um gratinado. Não, não. Eu queria mostrar aqui que tem muito recheio, cara. Tem muita carne. Mas é porque custou quanto? 12,90. 12,90. Dois reais a mais de recheio. Dois reais a mais de recheio. Dois reais a mais de recheio. Vamos experimentar. E a tradição? É, esse aqui tem muita carne realmente. Tem muita carne. Dá pra ver. Vou tirar um pedaço do presunto também. Vamos experimentar aqui. Cara, é muito recheio. Hum. Cara, essa é boa, hein? Hum. Essa é boa. Sensacional. Não, cara. Essa é boa mesmo. É melhor. Uhum. Até agora. Por enquanto é a melhor disparada. Muito recheio, melhor sabor. Tem um negócio de um... O que é isso? Um catupiry? O que é isso aqui? Um molho branco? Acho que é um molho branco. Não, porque aí é lasanha de molho branco. Não, mas você pode colocar uma camada de molho branco em cima ali da lasanha bolonhesa. Pode colocar? É, e costou sendo lasanha bolonhesa. Então tá bom. Eu acho. Não sei o que é, mas é muito bom esse negócio de molho, esse negocinho. É, é muito bom. A câmera parou ali. É um mistério aqui. As coisas param no meio da gravação. O que aconteceu? Será que foi o cartão? Bateria? Não, a foca aqui, ó. Essa aqui ainda tá funcionando. Muito bom. Compraria demais. Até agora, a melhor. Disparada melhor. Vamos pra próxima. Pra nossa penúltima lasanha, temos a sadia de R$13,90. A famosa. Sabe o que significa sadia? Não. Nem eu. Também não sou. Mas acho que é saudável. Faz sentido. Então essa aqui é uma lasanha bolonhesa saudável de R$13,90. Não sei, eu posso falar uma besteira. É? Mas é da sadia com certeza. Esse lasanha é uma água muito sadia ou não? Por que que não seria? É porque tem carboidrato, proteína, tem tudo que precisa. Balanceado o alimento. Mas é muito sódio, eu acho. Muito sódio? É. A gente só bebe muita água que tá tudo certo. Mas é gostoso. Vamos... Tá gratinadaço aqui, hein? É, não. Essa aqui tá bonita mesmo. Tem muita carne. Eu aprendi essa palavra hoje, agora eu tô usando isso. Tem muita, muita carne. Tem muita carne, muito queijo, algum presunto e muito gratinado. Essa aqui é a mais tradicional. É a mais vendida. Provavelmente, eu não sei. É essa. É a bolonhesa? É. A sadia? Saúde? Hum. Especiarias conservantes. É melhor. Não, essa é melhor. Melhor que a Pedigão. Não, ó. Eu achei. É importante falar, eu também achei. Mas é importante falar, nenhuma das outras que a gente experimentou é ruim. Pelo menos, eu não achei nenhuma ruim. Não. Não só. Mas essa aqui conta o sabor, por enquanto... Lembrando que a primeira não tinha carne. É, isso aí é um detalhe, né? Massa leve? É massa leve. Podia colocar um pouquinho mais de carne ali. Mas talvez subisse o preço, né? É muito barata. Mas se eu não botasse carne, seria leve. Seria só massa. Podia ser também, né? Mas enfim, dá pra comprar duas dessas aqui com o preço da sadia. Duas da massa leve com o preço dessa daqui. É verdade. Então você come em dobro. E sadia e Pedigão, o que você acha? A sadia. Sadia? Sadia. A Pedigão é muito boa também. Sim. Mas a sadia é melhor. Eu acho que a carne é mais temperada, não sei. Eu achei mais saborosa. Mas eu tenho uma surpresa pra você agora. Qual que é a surpresa? Uma lasanha de patê de fígado. Tô fora. Mentira. É a última lasanha. Uma lasanha gourmet. E ninguém faria isso aí nunca. Ninguém nunca faria isso, cara. Sabe falar? Gourmet? Gourmet. Gourmet. Exatamente. Gourmet. Ah, entendi. Ou como disse o Madruga, grumete. Grumete. É. É a próxima. Mas é a hora da Seara fazer seu contra-ataque aqui, porque temos uma lasanha. Como que é? Seara gourmet. 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 Quanto que custou essa, Madruga? 21 reais e 90 centavos. Foi isso? 21? 21 e 90. Tô sabendo. Tô vendo. Excelente sotaque. Cara. Tá bem gratinada. Ela parece gourmet mesmo. Fala isso pra vocês. Tem carne. Foi feita no micro-ondas também. Nenhuma foi no forno. Foi feita no forno. Essa foi no forno? Essa só pode ser feita no forno. Só pode ser feita no forno. Isso aí. Você tem que levar em consideração. O cara que é solteiro, ele não quer ligar forno. E essa serve também de 4 a 5 pessoas. Ela é maior. Tem um detalhe. Já percebi um detalhe aqui. Dei uma cavadinha aqui e não achei presunto. Não achei presunto. Mas eu ia falar. A receita original da lasanha bolognese não leva presunto. Então você quer me dizer que de 6 lasanhas, 5 estão erradas. Só não tá certo. Não. É uma adaptação brasileira. Entendi. É uma adaptação brasileira muito bem-vinda. Açaí igual sorvete. É. Exatamente. Mas vamos ver. Sushi com cream cheese. Aí começa a vacalhação brasileira, né? Aí começa a guerra. O Japão declara guerra. E o italiano não devem gostar do presunto na lasanha bolognese. Pizza de brigadeiro. Pizza de coraçãozinho de frango. Pizza de hot dog. Essa eu nunca vi, cara. É, cheia de salsicha e batata. E pizza de estrogonofe. Aí a Itália declara guerra. Fácil. É porque eles não estão sabendo ainda. Só o fato da gente colocar ketchup na pizza já é passivo de guerra. Não. Quem faz isso é carioca. Fazer o quê? Ficar mais gostoso. Lá na Bahia a gente faz também. Dá futebol aqui também? Cara, não gostei não. Cara, você não gostou? Não. Acho que é porque está fria. Não, achei que está fria. Achei que está morna. Mas você não gostou por quê? Eu vou dar minha opinião. Cara, não é que eu não gostei. É porque eu acho que as outras... Eu gostei mais. Tá, é possível. A questão do preço... Está batendo muito aqui. Eu sou meio pão duro. Uma lasanha de 10 é boa. Uma lasanha de 20 é boa também. Entendeu? Você acha que tinha que ser muito melhor? Para valer o dobro do preço, sim. Tá. É isso que eu acho. Mas é gostosa. Não, eu acho assim. Realmente tem uma diferença na qualidade dos ingredientes. Você vê que o queijo é um queijo de mais qualidade. A carne está muito bem temperada. Tem muita carne também. Tem muita carne. Para compensar que não tem o presunto que não é original. Mas realmente eu acho que por dois motivos eu vou ficar com a da Sadia. Qual? Como a minha favorita. Primeiro, o preço. Preço. E segundo, o que a gente consegue fazer no micro-ondas. Se essa aqui não dá para fazer no micro-ondas... No forno vai me... Quanto tempo? Você perde... 45 minutos. Você perde a praticidade do congelado, né? É quase... Assim... Tão difícil de fazer quanto você mesmo preparar a lasanha. Você faz a carne moída ali, põe a massa, 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 massa e vai embora. Vai embora. Joga no forno. No forno. É. 40 minutos. Não. Prefiro o micro-ondas. Por enquanto... Aliás, essa é a última, né? É a última, cara. Então, para mim, a melhor... Da Sadia. Da Sadia. Concordo com você, meu amigo. Da Sadia. Compartilhe da sua opinião. Mas... Só para... Carregou a câmera ali. É uma loucura hoje. É só a sua câmera, você percebeu? É só a câmera. Estão te boicotando. Mas é... Só para deixar bem claro. Primeiro, que o vídeo não é patrocinado. Não é, infelizmente. E segundo... Que todas as lasanhas eu achei boas, cara. Não teve assim... Nenhuma que eu falei. Não, é. Compraria qualquer uma. É, não dá para comer. Mas assim, se eu tivesse que escolher uma entre todas ali, eu iria na da Sadia. É, a gente é obrigado a escolher aqui, né? É, isso aí. Pela dinâmica do vídeo. Não sabe. Mas pegarei qualquer uma. Tranquilo. Tranquilamente. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que temos vídeos todos os dias, ao meio-dia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de seguir o Balian no Instagram. Siga o Vlad no Instagram. E sigam a Hora Épica no Instagram também. E é isso. É só isso. Falou. Nos vemos amanhã. Tchau.